Bom dia gente, tudo bem? Hoje é dia 17 de março de 2015 São 10 horas e 20 da manhã Tô aqui em São José dos Pinhais, na empresa, aguardando carga E eu queria fazer um breve comentário aí pessoal Sobre aquele acidente do ônibus lá que teve na Serra da Dona Francisca Em Santa Catarina, onde a princípio, por enquanto, morreram 51 pessoas Gente, isso aí é uma dor imensa pra família, viu? Isso é uma coisa que não dá pra descrever E não é o primeiro, e não será o último Acidentes com ônibus são sempre terríveis São coisas que não dá pra aceitar, sabe? Tô com ele meio lacrimejando porque tô de frente pra luz da claridade aí Daí tá meio ardendo Não vou dizer que eu tô chapado de novo, que nem já disseram no vídeo E pessoal, gente que for viajar de onde? De turismo, de excursão, essas coisas Não se acomode, gente Não sente lá no banquinho lá e fique lá mexendo no telefone Dormindo Observe a viagem, gente Vá lá, dá uma olhada, vê se o motorista tá dirigindo correto Se ele não tá comendo faixa Se ele não tá com excesso de velocidade Observe o movimento, a atitude do motorista Vê como que ele tá trabalhando Se você vê alguma coisa de irregularidade Manda abrir a gabine, vá lá e fala pra ele Ó, cara Tá, você tá exagerando aí Ó, vou ligar pra polícia federal Vou ligar pro DENIT Pro DR Pra quem for Mas não deixe o cara trabalhar desse jeito, gente Vocês não podem se acomodar Porque Peça pra alguém que organizar a excursão Verificar toda a papelada Se tá correto, se tá certo Ah, mas é mais barato É mais barato Mas vocês viram O barato sai caro às vezes, né Então vão procurar, gente Observar esse tipo de coisa Quando for fazer uma viagem de ônibus De van De qualquer outro tipo de excursão É... Não aceitar o jeito que o cara tá trabalhando Se você vê que tem alguma coisa errada O cara tá carregando demais Tá... É lotação de gente Tá com excesso de velocidade Tá comendo faixa Tá abrindo demais as curvas Tá descendo serra que nem louco Tá ultrapassando em lugar que não pode É... Não tá mantendo a distância Observe isso aí Qualquer pessoa vai ver se o cara tá errado Vai lá e fala pro motorista Caso ele não aceite a sua sugestão Ligue pra 191 Pra polícia federal Manda... A polícia vai parar no primeiro posto Vai observar o tacógrafo Vai observar a documentação Não aceite esse tipo de coisa, gente Não é a primeira vez que acontece isso aí, não Vamos, vamos, vamos Não vamos ser complacente com esse tipo de coisa errada Às vezes esses caras fazem esse turismo aí, ó Tem muita gente boa, mas é... Tem gente que explora demais O motorista quer fazer rápido Quer chegar rápido no local Quer chegar em determinado horário É... Muda de rota Pega a rota mais curta Pra economizar o diesel Pra ficar mais barato pra ele E ter menos custo Não aceite, gente Por favor, quando for fazer uma excursão Algo a viagem Peça pra quem organizou isso aí, ó Mandar verificar toda a documentação Hoje tem comunicação pela internet É muito fácil de saber se a empresa tá legalizada Um documento tá legalizado Peça pra observar Não aceite o motorista ultrapassando Em local não permitido Não aceite o motorista dirigir cansado Procure o histórico do motorista Vê a quanto tempo ele trabalha Vê se ele já fez aquela rota É seu direito É seu direito Você pode cobrar isso Não tem por que não cobrar Você pode cobrar isso aí sim É seu direito Procure saber É... Como tá... É inaceitável 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 Gambiarra em ônibus Amarrar com arame ali Dar uma ajeitadinha aqui Peça paralela É inaceitável isso aí, gente São vidas humanas ali dentro Não se pode Não se pode De forma alguma Aceitar esse tipo de coisa Gambiarra Mecânica mal feita Ah, mas eu não entendo nada De mecânica, Jair Procure que entenda Verifique o estado do ônibus Verifique as condições Verifique o histórico da empresa Verifique tudo Documentação Não aceite esse tipo de coisa, gente Você... Você primeiro Você começa a observar Observe ali O motorista tá dirigindo bem Tá na velocidade compatível Ah, mas eu tenho horário Não existe negócio de horário São vidas humanas É inaceitável O cara fazer esse tipo de coisa Denuncie Ligue pra polícia Ligue pro DR Ligue pra NTT Não aceite esse tipo de coisa, gente Isso aí é a vida De seus filhos Vida de seus pais A gente pode sentir tanto De ver lá Imagina quanta gente morreu 51 pessoas Imagina se fosse Sua esposa Seu filho Seus netos Lá dentro desse ônibus Como que estaria Sua cabeça nesse momento? Por favor, gente Observe Quando for fazer Uma viagem de ônibus De van De qualquer coisa De turismo Faça cobrança Exige documentação Exige a experiência Do motorista Peça a rota Peça as paradas Onde vai parar Veja quanto tempo O motorista já tá rodando Sem descansar Não aceite esse tipo de coisa, gente É inadmissível Eu não vou julgar O acidente em si Mas olha Pra que ele ter voado De cima daquela ribanceira Ele não tava 30, 40 por hora, não Ah, mas faltou freio Por quê? Porque alguma coisa Tava errada A manutenção Não tava de acordo Com o que tava Porque não é assim Quem conhece caminhão Quem conhece estrada Quem conhece o mecanismo Não é assim Pra se faltar freio Em qualquer jeito De qualquer forma, não Aquilo ali Tinha um pouco mais De velocidade Daquilo ali Não quero julgar Não quero ser Dono da verdade Daquilo ali Mas eu tenho Muita experiência De estrada, gente Eu vejo esses ônibus aí Andando um milhão Na estrada aí, ó Então, por favor, gente Se vocês verem Algum tipo de coisa Denuncie Até mesmo você passando De carro Se você tiver passeando Deslocando Vem um ônibus Fazendo loucura Na estrada Ultrapassando Andando num pode Andando colado Atrás de caminhão Ultrapassando em curva Ligue pra polícia Você denuncie, gente Não aceite Esse tipo de coisa Pra tudo existe Uma fiscalização O problema do brasileiro É que ele aceita tudo Ele acha que Pode ser usado Como boneco Não aceite Esse tipo de coisa Denuncie E observe A atitude do motorista Observe o jeito Que ele tá dirigindo A forma que ele se conduz Pra que você possa Fazer uma viagem tranquila E um Um grande abraço Aí pros meus amigos Motoristas de ônibus Já trabalhei com ônibus Já trabalhei com turismo Sei como é que funciona É complicado É difícil Tem excelentes profissionais Os melhores profissionais Estão no ônibus Os melhores Porque trabalham Com as cargas Mais valiosas do mundo Que são seres humanos Mas por favor, gente Vamos observar bem Não aceite Esse tipo de coisa Desculpa Foi só um desabafo aí E um pouco de orientação Pra quem Pra quem não aceite Esse tipo de coisa Valeu, galera Um abraço Obrigado Um bom dia Uma boa terça-feira Pra todo mundo